O JR News já está de volta e a Rússia prometeu consequências sérias à Lituânia depois que sanções foram impostas. Essas restrições são de algumas mercadorias que passam por ferrovias do país lituano até Kaliningrado, uma cidade excluída do país russo. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan. Leonardo, boa noite, professor, seja muito bem-vindo ao JR News. Boa noite, boa noite, Sals, boa noite, Rafael, boa noite a todos que nos escutam. Boa noite. Professor, a gente está falando de alimentos, carvão, eletrodomésticos, combustíveis também, enfim, são muitos produtos aí, produtos essenciais para a sobrevivência da população. Para os russos, isso acaba sendo mais uma faísca na disputa em torno da guerra da Ucrânia, nesse momento, nesse cenário aí um pouco caótico. Com, sem dúvida nenhuma, né? E é uma faísca histórica, né? É uma faísca complicada, né? Kaliningrado é a antiga Prússia oriental, né? Kaliningrado é Königsberg, né? Então, quando a gente fala disso, nós temos que colocar isso no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, né? Em que tem uma carga simbólica, né? Os russos eram muito poderosos no final da Segunda Guerra, tinham reconquistado a Alemanha, né? E de alguma que avançada, ter recostado a Rússia, avançado pela Alemanha e alta no final da Segunda Guerra, entregou esse enclave, esse pedaço da Alemanha para os russos, bem no bar báltico, né? É muito importante o ponto de vista estratégico na região, veja, os russos tiveram força suficiente para expulsar os alemães desse enclave e ficou um enclave russo que era para nenhum estrangeiro entrar até 1991, né? Para você ter uma ideia da situação que era importante. É muito conhecida, ela é conhecida pelos estrategistas militares como um porta-aviões inafundável, né? Um porta-aviões impossível de afundar, tal a importância estratégica, a base da marinha russa no báltico. Tudo isso é verdade, mas é verdade também, né? Que Kaliningrado era uma espécie de acordo de um outro mundo. Quando a Guerra Fria terminou, quando esse contexto terminou, o poder russo ficou menor. A Rússia tratou de proteger esta região. É este o sentido, Salsi, dessa provocação. É claro que Kaliningrado é uma população de 900 mil habitantes, não tem poder econômico para a Rússia, mas tem um poder simbólico nessa provocação. Principalmente feita pela Lituânia, que é um estado báltico, que tem contas a acertar com os russos, também históricas. Em outras palavras, né? Eles pisarem no calo dos russos e a resposta virá. Professor, boa noite. Professor, quando a gente começa a olhar o que está acontecendo, a gente vê essa região e ali, ao mesmo ponto que a gente abre o mapa, são muitos pinos da OTAN e a sensação que dá para os russos que nós temos é que é um campo minado. Se eles triscarem em algum momento num ponto errado, algo que já não é nada bom para eles, isso a gente vê uma consequência das sanções que estão acontecendo. Nós estamos falando de um ponto que é muito estratégico, mas ao mesmo tempo está cercado ali. Então, para ele conseguir balizar, inclusive levar mantimentos ali para os russos que permanecem nesse território, eu imagino que o termômetro do Kremlin, nesse momento, ele está lá nas alturas porque é uma tarefa ali muito sinuosa. É sim. É uma tarefa sinuosa, Rafael, é uma tarefa delicada. Mas aquela região, o Kaliningrado, é a área onde é a base da marinha russa no Báltico, é a base no Báltico deles. Sabe, Rafael, quando nós olhamos para Kaliningrado, nós temos que entender exatamente o que você disse. Ele está cercado de países da OTAN. Ótimo. Está bem? Isso é verdade. Só que a Rússia colocou ali os seus mísseis Skandars, que são mísseis com possibilidade de ter carga ogiva nuclear, com capacidade para atingir Berlim. Ponto. O jogo está equilibrado. De alguma forma, quando nós olhamos para isso, nós vemos que a Rússia tratava Kaliningrado como uma espécie de, entre aspas, como uma espécie de Hong Kong do Báltico. Sabe por quê? Porque deu um regime especial, ela é uma linda cidade, deu um regime especial, ela tinha impostos especiais para atrair investimentos científicos, ela está encravada na Alemanha. De alguma forma, quando você olha para esse contexto, era aquela parte mais europeizada dos russos que estava presente. Tudo isso é pós-Guerra Fria, tudo isso é antes desse contexto de Ucrânia. Tudo isso mudou em 2014, quando começam os conflitos com a Ucrânia, começa a retomada do Dombas, tudo aquilo aconteceu. Kaliningrado permanecia como um ponto estratégico equilibrado. A pergunta que nós temos que fazer, Rafael, é por que desta provocação? Nós temos que colocar Kaliningrado no contexto do momento. E no contexto do momento, o que nós vamos perceber é que Kaliningrado é uma resposta dos setores europeus que não aceitam a posição dos países dominantes, Alemanha, França e Itália, que querem um acordo com os russos, que querem pressionar Zelensky a fazer um acordo com os russos. Esse foi o sentido da viagem desses três líderes, de Olof Sol, Macron e Draghi, para a Ucrânia, para Kiev, para dizer a eles, olha, tem limite. Foi esse o sentido. Nós até vamos aceitar vocês na União Europeia, mas acabem com esta guerra. A situação é muito grave, Rafael, do ponto de vista do preço do petróleo. E um outro lado, o poderoso Instituto de Finanças Internacionais de Berlim está avisando que as sanções contra a Rússia não estão atingindo os efeitos que eles pretendiam. Vou dar um exemplo só, que é o cálculo dos alemães. A Rússia, nos cinco primeiros meses desse ano, triplicou o seu superávit comercial. Motivo? Preço do petróleo. A Rússia acumulou 110 bilhões de dólares vendendo petróleo a preço alto. Para quem? Índia, China e vários países asiáticos. É neste contexto, nesse contexto em que a Europa mais desenvolvida está falando com a Ucrânia para que ela aceite que aparece esta, entre aspas, provocação da Lituânia. Observe que hoje a União Europeia enviou um enviado especial, mandou um enviado especial para Moscou, pedindo que Moscou tenha cautela nas suas respostas. É disso que nós estamos falando. Sua imagem foi ótima de um jogo de xadrez, de pinos. Só que esse jogo de xadrez, neste momento, é um jogo muito mais delicado do que a gente imagina. De alguma forma, ele está pleno de recados de que mesmo a União Europeia não é uma coisa só. Ela está dividida. Professor, então agora a gente pode dizer que a Lituânia, a região também de Kaliningrado, aguarda uma decisão do bloco da União Europeia com muito nervosismo. Diante do que possa acontecer, diante das consequências que possam vir. Você tem a toda razão, Salsi, de lembrar o sofrimento dessa população que pensa que ela está esmagada entre gigantes e que vai ter que receber. Porque qual é o problema do material de construção? Porque material de construção, na última das sanções, foi proibida de ter transporte ferroviário. A Lituânia aproveitou esse risquinho para fazer a sua provocação contra os russos. Lituânia, as repúblicas bálticas, certas áreas da Europa, não estão convencidas de que se deve sentar na mesa para negociar com os russos. Quem sofre as consequências diretas da recessão e da subida dos preços da inflação é Itália, Alemanha, França. Eles querem negociar. Olha que coisa interessante. Essa provocação está no contexto de um jogo muito maior, em que a pobre Lituânia, um país muito pequeno, tenha o poder de provocar um gigante como a Rússia. Professor, a gente continua acompanhando ao longo dos meses o impacto que isso vai gerando para todos os países, inclusive aqui no Brasil, que não tem uma ligação direta com o conflito, mas permanece ali recebendo, digamos que, o que vem ali, a marola do impacto no continente europeu. E quando a gente fala também dessa possibilidade muito citada pelo senhor, que torcemos para que isso acabe o quanto antes, parece muito que já aconteceu na Ásia, no passado, de um conflito voltado para a defesa e que dura anos para acabar, porque fica se defendendo, 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 defendendo. O senhor acredita que, analisando tudo que nós já passamos aqui até hoje, pode virar uma guerra parecida com outras que já foram enfrentadas? Rafael, você tocou no ponto central. Os russos são habilíssimos de fazer exatamente isso que você descreveu. observa o que eles fizeram na Chechênia, observa o que eles fizeram na Síria e observa o que eles fizeram na Crimeia. Eles tomaram a Crimeia em 2014 e só tomaram efetivamente agora, em 2020. Durante anos, eles concentraram tropas e foram desgastando. A primeira incursão dos russos na Chechênia foi em 1994. A Chechênia é um país muito pequeno, menos do tamanho do enclave, muito menos desenvolvido. As tropas russas também se desencontraram, bateram cabeça. Não importa. Os russos vão e eles jogam sempre, você lembrou muito bem, eles jogam sempre com o fator tempo. O fator tempo é favorável aos russos. Eles vão esperar. Eles não têm problema algum de esperar. Quem não pode esperar é o Ocidente. Sem dúvida. Professor, agradeço demais o tempo e a disponibilidade. Queria estender a conversa, mas não vai dar. O tempo está correndo. Mas muito obrigado mais uma vez por vir aqui conversar conosco. Rafael e Salsi, muito agradecidos pelo convite de vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Até. Boa noite. Obrigado.